Bem, e amanhã, sábado, dia 7 de setembro, dia da Independência, acontece aqui em Piuí, a Cavalgada da Independência, a primeira Cavalgada da Independência. Toda a renda do evento será revertida para amparo. Adalto Costa e Sávia Rezende, que fazem parte da comissão organizadora, eles estiveram aqui nos estúdios, lendo o Jornal da Onda, e falaram comigo como que será este evento. Confira. Neste próximo sábado, dia 7 de setembro, acontece aqui em Piuí, a Cavalgada da Independência. E para falar um pouco mais sobre este assunto, eu converso agora aqui com o Adalto. Adalto, bom dia, obrigado por falar com a nossa reportagem. Nos fale um pouquinho como que surgiu, então, essa ideia da Cavalgada. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes da Onda. Bom, essa ideia surgiu com a Rafaela e com o Fabinho. Pensando aí na cidade, vai ter nenhum desfile, não vai ter nenhum evento relacionado a 7 de setembro. E aí eles nos convidaram para nos organizar alguma coisa, algum evento alusivo. Nós pensamos numa cavalgada, mas não somente uma cavalgada com os cavalos passando pelas ruas. Vamos imaginar um pouco um desfile, né? Aí nós imaginamos, convidamos alguns outros amigos, algumas outras entidades para estarem presentes com a gente. Nós vamos ter a cavalaria, né? Com as bandeiras, né? Verde e amarelo, fazendo algumas pediografias pelas ruas da cidade. Nós vamos ter o carrinho, né? De carneiros, do Sr. Adélio, presente. Nós vamos ter o pessoal do ateliê, né? Lá da Ângela Arantes, que vai com a imagem gigante de Nossa Senhora Aparecida, que vai estar presente também. E vão ser muito mais coisas. O pessoal do Sinai, né? Que eles vão com os carros antigos e com os idosos que lá residem, né? Vestidos alusivos também ao evento. E vamos percorrer as principais ruas da cidade. Nós vamos sair lá do Aras do Banana, que a concentração se dará por volta de 12 horas, né? E sairemos às 14, com um desfile na cidade. A gente tem que deixar claro que a gente está pensando não como uma cavalgada, mas sim um desfile, com a participação dos cavaleiros. E vai ter cavaleiros de todas as áreas da cidade aqui de Piuí, bem como das cidades vizinhas também, que foram convidados e já confirmaram as presenças. Nós vamos percorrer as ruas, sair lá de frente à fábrica da Bretão, ali, né? Que vamos formar ali. E depois vamos seguir a rua João Leite, descendo a rua Getúlio Vargas até na praça do Praça Doutor Avenida de Queiroz. Saremos pela contramão ali até o sindicato, contornaremos a praça. Pegamos a Floriano Peixoto até lá na rua Severo Veloso. Seguimos a Severo Veloso até lá no semáforo. No semáforo a gente pega aquela rua do lado da Severo Veloso, que fugiu o nome dela, que nós vamos sair frente à Eletromarzinho. Desceremos a Avenida, subimos a Padre Abel até na Benedito Valadares, virando à direita e depois contornamos a Praça Padre Alberico, sentido de Santo Antônio. E depois adornaremos a Poaras. Tá certo. Então agora eu vou falar aqui com a Sábia, que também faz parte da comissão organizadora aqui do evento, pra nos falar um pouquinho mais então sobre essa programação. Olá Sábia. Olá, bom dia, bom dia pessoal. A concentração é meio dia, a cavalgada vai sair no máximo a partir das duas horas do Aras do Banana. A gente vai percorrer a cidade, igual o Adalto falou. E voltando pro Aras do Banana, vai ter show ao vivo com Rodrigo e Rafael, Carlos Lima, completo serviço de per. E a renda vai ser destinada a Amparo, que é uma associação daqui de Piuí, que ajuda os potadores de câncer. Então assim, a gente conta com a presença de todo mundo, que vai ser um evento bem bacana. Pessoa que não tiver cavalo e que quiser participar dessa cavalgada, tem como participar? Tem como a pessoa estar presente? Claro, claro, tem sim. Inclusive, eu já vou até falar aqui, os cavaleiros vão ter uma pulseira, que vai ser R$10, e quem não for na cavalgada pode ir nas ruas pra ver a gente e depois ir lá pro Aras do Banana, igual eu falei que vai ter um evento lá, e é uma entrada de R$20. Essa entrada é pra ajudar a Amparo, que é a associação que a gente tá ajudando. Você não tem um cavalo, você não quer ir, ou tem um cavalo e não quer ir, nós vamos também, vai ter a carreata, pessoal de moto, de bicicleta. Coloca uma bandeira verde, coloca uma faixa verde e venha participar com a gente. É totalmente apolítico, não tem relação nenhuma de política nesse evento nosso. É tudo questão de patriotismo mesmo. E a gente espera a presença de todos lá pra ajudar, né, que a causa é nobre. E nós gostaríamos também de agradecer a todos os patrocinadores, né, que ajudaram nesse evento, que quando procuramos foram todos pontuais e nos propuseram ajudar, como se diz, com uma carinha boa. Tá bom? Agradecemos vocês mais uma vez, né, a Onda, por ser parceiro nosso de sempre, e sempre que procurada também, aceita o desafio.